Uma longa estrada, uma jornada, ao caminho meio Há uma saída, uma nova vida, quem chegar primeiro Há uma luz que brilha, brilha noite e dia Nessa estrada, essa luz é Cristo Que te acompanha, por essa jornada Há uma luz que brilha, noite e dia O teu caminho, não te desampara Nunca vai deixar sozinho Camionei por essa estrada Quando está segundo o volante Ele está contigo Te livrando de todos os perigos Esse é Jesus Feio da estrada Quando está segundo o volante Ele está contigo Te livrando de todos os perigos Esse é Jesus O rei da estrada Quando está segundo o volante Ele está contigo Te livrando de todos os perigos Esse é Jesus O rei da estrada Se inscreva no canal Deixe seu like E seu comentário E se puder compartilhe Valeu Valeu E se inscreva no canal